Onde é que ela foi sincera? Pois, mas eles começaram a falar porque ela está ouvindo, porque ela sabe que nós estamos a ouvir. Só que ela não se esquece. Eles querem evitar a beijo à força que eu estou a... Eu estou mesmo a bater mal, que vem no final, é verdade? Sim. E querem evitar a beijo no setor. Essa é a que eles esquecem. Porque diz-me em que achas que eu não fui sincera. Eles que me digam, então agora tu vêm até comigo. Foste sincera em tudo. Onde é que ele me fez sincera? Foste sincera em tudo. O meu Deus é tão mau. Diz-me quais é que eles tiveram mais dúvidas que os políticos. Precisas de quê? Pois naquelas, há quanto tempo é que tu sentias que a Flávia era teu rival? Pois é, acho que ela me atacou. Entretanto, e disse que não a considerava nenhuma inimiga. O Daniel vai me avisar que não sabia que eu ia sentir música do Riki. Fecha esperanças ao Riki. Até o Daniel estava lá a meter o risco. O Daniel, tu viu que quando veio o avião disse-me assim, agora todos os fraceres vais acabar em Riki. Porquê é que então sempre empurra-se? Toda a gente é que me empurra para ele. Isto só começou com a missão da voz. Que tinha que fazer quando estava apaixonado por Ricardo. E ele tinha uma missão para estar apaixonado comigo. Foi? Foi. E quer que tudo juntou? Pronto. E agora? É normal as pessoas querem se acreditar no início. É a missão. E agora o que é que fazer? Quer dizer, eu sou obrigada a contar todas as missões aqui? E antes? Pronto.